O mecanismo é a sequência de etapas elementares pelas quais uma reação ocorre. Portanto, se olharmos para essa reação aqui representada, temos o dióxido de nitrogênio gasoso e o monóxido de carbono também gasoso, reagindo e formando o monóxido de nitrogênio e dióxido de carbono, ambos gasosos também. Esses dois reagentes não se convertem nos dois produtos em uma única etapa, mas, sim, atendem a etapas elementares que constituem a reação global. O mecanismo possível para essa reação consiste em duas etapas elementares. Na primeira etapa, vemos que 2NO₂ reagem entre si, formando 1NO e 1 trióxido de nitrogênio, NO₃. Em seguida, na segunda etapa elementar, o NO₃, que se formou na primeira etapa, reage com um monóxido de carbono, gerando NO₂ e CO₂. Qualquer mecanismo possível deve ser constituído de etapas elementares que, somadas, resultam na equação global. Logo, se somarmos essas duas etapas elementares aqui representadas, teremos a reação global acima. Façamos isso, então. Vamos traçar essa reta indicando que essas reações serão somadas e vamos colocar aqui todos os reagentes e aqui todos os produtos. Começando pelos reagentes, vamos inserir aqui NO₂ mais NO₂ mais NO₃ mais CO. Então, temos os produtos, que é o NO mais NO₃ mais NO₂ mais CO₂. Ao cortarmos os reagentes que são repetidos nos produtos, ou seja, eliminando NO₂ aqui e aqui e eliminando NO₃ aqui e aqui, temos a nossa reação global formada por NO₂ mais CO, resultando em NO mais CO₂, que é exatamente a mesma reação apresentada acima, a reação global. Assim, temos novamente a reação global obtida por meio de um possível mecanismo de reação. Observe agora o NO₃. Veja que esse composto é produzido na primeira etapa e consumido na segunda etapa. Tal dinâmica lhe confere o nome de intermediário, uma vez que, na reação global, o NO₃ não é nem reagente e nem produto, mas apenas um composto que pode ser detectado eventualmente e nos auxilia a descobrir os mecanismos de reação. Logo, se você consegue detectar um certo composto intermediário, você consegue obter evidências de como são as prováveis etapas de reação como um todo. O mecanismo possível também deve ser consistente com a lei de velocidade experimental da reação global. A reação global que estamos lidando aqui consiste em 1 mol de NO₂ mais 1 mol de CO, resultando em 1 mol de NO mais 1 mol de CO₂, tendo como lei de velocidade obtida experimentalmente uma constante K vezes a concentração de NO₂ elevado ao quadrado. Perceba que a lei de velocidade dessa reação é dada em função da concentração do dióxido de nitrogênio elevado a 2, embora o coeficiente desse composto na reação global balanceada seja 1. Portanto, não podemos assumir o coeficiente de um composto como expoente de sua concentração, uma vez que experimentalmente o valor do expoente pode ser diferente, como nesse caso. Logo, só podemos assumir o coeficiente de um composto como expoente de sua concentração na equação de lei de velocidade se tratarmos de uma reação elementar. Note ainda que esta lei de velocidade tem o zero como expoente da concentração de CO, de modo que a concentração desse composto não é determinante à velocidade da reação. Vamos olhar para o mecanismo provável e ver se conseguimos compreender ou explicar a lei de velocidade obtida experimentalmente. Na primeira etapa, temos a formação de NO₃, que caracteriza a parte lenta do processo. Na segunda etapa, o intermediário NO₃ é consumido, formando o produto desta reação, caracterizando a parte rápida do processo. Temos, então, que a parte lenta, isto é, a etapa lenta, é a etapa determinante da velocidade da reação global, pois é ela que disponibiliza um dos reagentes da segunda etapa. Para termos uma noção mais palpável disso, vamos assumir valores. Suponha que a etapa lenta demore 1 segundo para ocorrer, ao passo que a etapa rápida leve apenas 1 vezes 10 a menos 8 segundos. Ao somarmos o tempo das duas etapas, temos que o tempo total da reação global é de aproximadamente 1 segundo. Podemos concluir, então, que a velocidade efetiva da reação global é determinada pelo tempo consumido durante a primeira etapa, isto é, a etapa determinante da velocidade da reação global. Perceba, então, que nós podemos encontrar a lei de velocidade desta reação ao encontrarmos a lei de velocidade da primeira etapa, que é a determinante. Isto é possível, uma vez que, note, a primeira reação é uma reação elementar bimolecular, que abordamos no vídeo anterior. Logo, temos que a lei de velocidade da primeira etapa, por ser elementar bimolecular, é dada em função de uma constante de velocidade vezes as concentrações de seus reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Assim, temos que a velocidade da etapa determinante da velocidade global é igual à constante de velocidade K₁, indicada aqui nesta equação, vezes a concentração de NO₂ elevado ao seu coeficiente, vezes a concentração do segundo reagente, também NO₂, elevado ao seu coeficiente. Tratando esta equação matematicamente, temos que esta velocidade é igual a K₁ vezes a concentração de NO₂ ao quadrado, o que confere com a nossa premissa de que a velocidade da reação global é muito próxima da velocidade da etapa lenta, da etapa determinante da velocidade global. Veja aqui, a velocidade da etapa lenta é K₁ vezes a concentração de NO₂ ao quadrado, assim como a lei da velocidade obtida experimentalmente é uma constante de velocidade vezes a concentração de NO₂ ao quadrado. Note que a lei da velocidade da etapa determinante, obtida teoricamente por ser uma reação elementar, confere com a lei de velocidade da equação global, que, reforço, foi obtida experimentalmente. Veja, então, por que a concentração de CO não interfere na velocidade global. O CO é um reagente da segunda etapa, a etapa rápida, que não determina a velocidade da reação global. Por fim, note também que a constante de velocidade presente na lei de velocidade experimental referente à reação global é a mesma constante de velocidade da etapa determinante da reação global, indicada aqui como K₁. Abertura 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 Obrigado.